Incêndios em alguns terrenos baldios, principalmente no bairro do Bessa. Um dos incêndios foi bem próximo ao Parque Paraíba. E em um dos terrenos, os moradores tiveram que usar baldes com água pra tentar apagar o fogo enquanto os bombeiros não chegavam. Bora ver. Um terreno baldio acabou pegando fogo durante a noite desta terça-feira aqui na região do Bessa, zona norte da capital paraipana. É um terreno baldio que acontece com esse período muito seco, o mato seco. Certamente um incêndio que começou de uma forma muito peculiar, que acontece geralmente nesse período. Pessoas acabam jogando piolas de cigarro e aí é o suficiente para gerar um incêndio dessa proporção. O terreno está em chamas, o matagal do terreno está em chamas. E aí a população acionou o corpo de bombeiros para vir até o local. Percebe lá o fundo? Olha, mostra lá. O cidadão tirando água com o balde, olha, e levando para tentar develar as chamas ali próximo à residência. E o fumaceiro é intenso. Nós estamos no sentido contrário ao fogo, justamente para sair do foco de fumaça. É um terreno grandioso, mato seco e aí facilita. Nesse período de sequidão, de sol intenso aqui na capital paraipana, qualquer fagulha certamente provoca o que está acontecendo neste momento. Nós estamos acompanhando para os amigos da rede Tambaú de Comunicação. Nós já estivemos lá no terreno do Bessa, em outra parte aqui do Bessa, próximo ali ao residencial Michelangelo, condomínio Michelangelo. E agora estamos no Parque Paraíba II. Noite preocupante com o surgimento desses focos de incêndio aqui no bairro do Bessa. Repito, a informação que obtivemos não oficial é de que uma pessoa de moto estaria provocando esses incêndios. Fato não oficializado pelas autoridades. A gente percebe, chegando nesse momento ali, um caminhão ABT do Corpo de Bombeiros para debelar as chamas aqui dessa parte do Parque Paraíba II. Olha só, gente, eu sou moradora do bairro do Bessa. E nos últimos dias eu tenho visto muitos terrenos nessa situação. Em chamas, a gente sabe que o calor está intenso. O verão ainda nem começou, estamos na primavera, mas o calor está demais. E é claro que o mato nesses terrenos fica mais seco, mais propício para que as chamas se espalhem rapidamente. Mas eu, como moradora do bairro, não acredito que esses incêndios estejam acontecendo de forma acidental. Por uma piola de cigarro que é jogada, eu não acredito, porque isso tem acontecido em vários terrenos. E nesse aí que o Rubem Júnior acompanhou, eu vou pedir para o meu diretor colocar aqui na tela as imagens, se possível. Dá para perceber que existe um foco de incêndio aqui e existe outro separado, mais distante. É como se a pessoa tivesse ido intencionalmente colocar fogo em cada um desses pontos. Como se fosse fazer a limpeza do terreno, mas na base do fogo. Olha aí, tem esse ponto aqui em chamas, aí vai ter outro lá do outro lado. Tem um espaço entre as chamas. Dá para perceber claramente, agora imagina aí o inferno para quem mora ao lado de um terreno baldio como esse. Como é que fica a situação dentro de casa? Olha o tanto de casa que tem aí, né? Casas, prédios. Todo mundo sem aguentar a situação. Você de noite em casa, você passa o dia todinho trabalhando. Aí você chega em casa para descansar e sua casa está tomada de fumaça porque alguém decidiu botar fogo no terreno que tem ao lado. Já não é fácil morar ao lado de um terreno baldio. Aí vem alguém que acha pouco e faz isso aí. Gente, inalar fumaça faz muito mal à saúde. E eu tenho visto isso acontecer demais, não só no bairro do Bessa, aconteceu há poucos dias lá no Cabo Branco, na mata que tem no Cabo Branco. Eu vi reclamações de fogo às margens da BR e isso atrapalha a visibilidade dos motoristas. Isso tem acontecido demais aqui na capital. Então, para falar mais sobre esse assunto, o repórter Everton Correia está pronto, né, Everton, para trazer mais informações sobre esse assunto para a gente. O Everton vai estar aqui no telão comigo. Bota aí o Everton que ele vai trazer mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Everton. Oi, Carina, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. É um caso sério, como você mesmo destacou. É um mal-estar que se espalha com a fumaça, com o fogo também. E muitas vezes pode ser criminoso, muitas vezes é algo natural. No interior acontece muito, de maneira até natural, principalmente no sertão, né. A gente até recebeu algumas imagens, algumas denúncias nesse fim de semana até agora de alguns incêndios que aconteceram às margens da BR-130, na estrada de Campina Grande para cá, justamente por conta do calor ou... Mas também existe a possibilidade de ser aquela piolinha de cigarro que se joga, algo que é criminoso, são incêndios criminosos. E existe risco, sim. É algo bastante recorrente, por isso que a gente veio conversar com o capitão Antônio, que está aqui do nosso lado, que faz parte da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros. Capitão, é algo bastante recorrente aqui em João Pessoa, esse tipo de incêndio, sobretudo o incêndio que é criminoso, aquele de colocar lixo em terreno baldio, de maneira irresponsável. Eu queria que o senhor comentasse isso para a gente. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, telespectadores. O Corpo de Bombeiros agradece o espaço, porque sempre que a gente tem esse espaço, a gente fala sobre dicas de prevenção, e dicas de prevenção salvam vidas. Assim como você falou, realmente aquela piolinha de cigarro, aquele descuido, pode causar um grande incêndio. Muitas vezes a gente pensa em atear fogo em um local controlado. Eu penso que está controlado, mas a gente sabe que tem o vento, a ação do vento, que leva essa fagulha para outra localidade. E assim pode adentrar pela janela do vizinho, numa cama, pode ir para outra localidade também, do terreno do seu vizinho, e causar um incêndio. Então o risco é grande, atear fogo descontroladamente, como você falou, que é crime, atear fogo em meio urbano, algo inconsequente. Nós temos que tomar bastante cuidado nesse sentido. Já houve casos em que houve também uma perda material, um dano ainda maior, tem um terreno ali ao lado de uma casa, por exemplo. Existem riscos desse fogo se espalhar por conta da presença do vento. Eu queria que o senhor explicasse, para que fique ainda mais claro para o telespectador que está em casa, esse risco de que esse fogo se alastre, chegue a uma residência, por exemplo. Muitas vezes a gente quer resolver o nosso problema, e não sabe que a gente pode estar causando problema a outra família, a outra pessoa. Existe sim esse risco. Como eu falei, a fagulha, a centelha, ela pode ser levada pelo vento, e assim causar um outro incêndio em residências. Pode causar em terrenos também, que podem levar à residência, como também em locais de preservação, como nós tivemos em semanas passadas, vários focos de incêndio na nossa Mata Atlântica. Muito obrigado pelas informações. A gente te agradece demais. Estava conversando com o Corpo de Lumeiros agora há pouco, conversando com o capitão. Ele me explicava também que em relação a esse incêndio que aconteceu no Bessa, mais precisamente no Parque Paraíba, o Comitê Gestor do Parque Paraíba, que deve ser o responsável por pedir, então, um estudo maior, pedir, então, uma perícia para que seja realizada, então, pelo Corpo de Bombeiros, e as respostas sejam dadas de uma maneira ainda mais precisa. Karine. Obrigada, Everton, pelas informações. E aí eu peço, encarecidamente, ao Corpo de Bombeiros, que tenham uma atenção maior, né, quando a população ligar pedindo ajuda, porque, imagina só, se numa casa dessa tem um bebê recém-nascido, tem um idoso, tem uma criança, a gente sabe que a saúde das pessoas nessas idades é mais delicada. Isso é desesperador, gente. Então, apesar de, aparentemente, não trazer riscos, né, a população desse fogo se alastrar para dentro de uma casa ou algo assim, ou a rede elétrica, porque tudo isso é perigoso, gente. Esse fogo que está aí pode acabar atingindo uma casa, pode atingir a rede elétrica da rua. Então, é importante que o Corpo de Bombeiros, nesse momento, esteja mais atento a esse tipo de situação para atender rapidamente o chamado da população. Fica aqui esse registro, esse problema que tem acontecido constantemente aqui na capital. Agora eu trago para vocês...